E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal Tecnodroid e hoje eu venho trazer uma dica para quem está procurando como silenciar e bloquear as notificações de chamadas de vídeo e chamadas de voz no direct do Instagram. Se você quer saber como fazer isso, então fica comigo até o final desse vídeo para ver essa dica. Antes da gente continuar, já aproveita, vai na descrição, deixe esse link para você entrar no canal do Tecnodroid e receber sempre as novidades do canal. Aqui estou sempre atualizando aqueles que estão interessados. Se você quiser, clica e seja encaminhado automaticamente. Entre no Instagram, venha aqui em cima no canto superior direito, clique aqui no direct nas suas conversas. Aqui você vai selecionar um dos seus contatos que você quer silenciar as chamadas de vídeo e chamadas de voz. Clique sobre ele e venha aqui em cima no canto superior direito, clique nesse terceiro ícone que tem um i. Aqui vão aparecer algumas configurações que você vai fazer a desativação. Então aqui você vai ver em silenciar notificações de ligação. E se você quiser também silenciar as mensagens desse contato, selecione aqui, beleza? Então essa dica é muito importante para quem não quer mais ser incomodado por alguém ou quer bloquear, beleza? Essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid. Antes de terminar, vem aqui no canal, se inscreve, dá o like no vídeo e ativa as notificações aqui do Tecnodroid para ajudar e dar aquela força para o canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!